Hoje aqui no programa está ela, jornalista, apresentadora de TV, ela que nasceu em Itatiba, vejam vocês, do Domingo Espetacular, Fabiana Escaranze. Meu amigo que faz a maquiagem dela. Por que que é isso, hein? O Rosman Brás, meu amigo que faz a maquiagem dela. Quem é o Rosman Brás? Meu amigo de Caicó, é do lado de Mossoró, pior que é verdade mesmo. Tudo caipira, né? Eu sou caipira, ele é de Mossoró, mas caipira, olha só. Não, ele é de Beraba, Rosman é de Caicó. Ó, Beraba também, o pessoal tem que falar. Saiu devedora de lá e hoje pagou as contas e é heroína na cidade. É verdade, é verdade. Então, por favor, faça a sua pergunta, já que você está todo amigão. Fabiana, me conta uma coisa, quanto tempo você demorou para fazer a transição? Porque eu lembro que você era modelo para apresentadora, você ficou parado um tempo ou já engatou no trabalho jornalístico? Rola! Ó, eu nunca parei muito na minha vida, assim, né? Eu, aos cinco anos, eu já fazia balé clássico, fiz durante 20 anos da minha vida. Caraca! E dancei no teatro municipal, me formei na escola. Mariana Natal. Municipal. Me formei no municipal mesmo, dançava ali e tal. Enquanto eu fazia balé, aí me descobriram na praia, ah, você quer ser modelo e tal. A dona da Ford, a agência Ford de Nova York. Eu nunca tinha sido modelo. Mas e Itatiba, isso? Ah, Natal. Itatiba Fashion. Ela fazia escola de balé aqui, né? Itatiba. Até porque da Mariana Natal. Na época, Itatiba tinha duas ruas, assim, completamente. Não, mas Itatiba é bom, pô. É, hoje é mais evoluída e tal. Bacana Itatiba. É, mas eles vão... Eu bolo e ela nos bailinha. Bó, a gente adora Itatiba. É, vocês vão fazer o que lá? Fazer festas. Bailinha. Lá tem... Espaço de voltas. Itatiba, como tem aquela festa lá que tem na Itatiba. Morango. Morango. Atibaia, jumenta. É, Atibaia. Não, Itatiba é... É indo pra... Como é que chama? Jumjai, Camilha, por aí. É o Espada Milha, não é? E aquela estrada vai até... Como é que chama lá? Aquela cidade? Poços de Caldas. Poços de Caldas. Exatamente. Uma estrada cheia de curva. É. Então você almoçou... Não, mas você tá... Não. Fernando não. E Itatiba, você era pequenininha. Você saiu de lá com quantos anos, Itatiba? Eu saí de lá com seis meses. Eu saí e beber, assim, né? Mas meus avós moram lá. Tenho família em Junjaí e família em Itatiba. E aí, depois, essa dona da Forge acabou me descobrindo. Falar, vamos pra fora do Brasil. Vamos trabalhar em Nova York. Vamos trabalhar no Japão. E eu fui pra Nova York e fui pro Japão sem ser modelo aqui no Brasil. E as pessoas não iam muito pra fora, né? Então foi bem bacana, Emílio. Foi uma coisa que, pra mim, eu tava entrando na faculdade quando eu comecei a viajar pra fora. Então isso me ajudou a pagar os meus estudos. Eu trancava a faculdade seis meses. Eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda. Foi a primeira faculdade que eu fiz. Então eu pagava os meus estudos. Aprendi línguas. Lia muito. Mas eu acho que eu soube aproveitar o que essa carreira de modelo me deu, né? Você fala japonês? Ou se vira, se vira? É, eu me viro. Eu me viro. Falo um pouquinho, falava mais. Eu me viro tanto. Ô, Fabiana, mas você morou de que idade é que idade? Você foi pra lá com o quê? Dezoito anos? Então, fui com dezoito. Eu fui pro Japão três vezes. Eu fui pra Nova York duas vezes. Eu estive morando em Munique, na Alemanha. Amanha, durante dois meses. Isso, meses, né? Dois, três meses. E eu fazia a faculdade, eu demorei, a primeira faculdade eu demorei um tempão pra completar. Porque, por isso. Para as viagens. Eu trancava a faculdade pra ganhar dinheiro lá. E voltava a pagar os meus estudos e já começava a fazer um pé de meia. Acabei fazendo quase cem capas de revistas entre fora e aqui. E aí, em cinco anos, eu nem modelei muito tempo, como elas usam esse verbo, né? Trabalhei com todos os melhores fotógrafos. Eu comecei lá fora. Então, quando eu vim pra cá, todo mundo já... Já tava arrebentando. Você já veio Raquel Zimmer, mano. Entendi. É, na época era mais ou menos isso. E eram poucas modelos. Então, a gente trabalhava muito. Dormir, muitas vezes, naquele estúdio Abril, que tinha editorial pra três, quatro revistas diferentes. Dormia. Não tinha essa frescura de hoje em dia, não. A gente que maquiava, a gente penteava. A gente tomava café ali, por ali. Dormia no chão pra fazer... Acordar no dia seguinte. Em Nova York, eu aprendi muito a disciplina, né? Porque a gente se aforda. Era uma coisa de... Ficotada, praticamente. Você seava na casa dela? Se se atrasasse... Não tem moleza lá, né? Não, não. Como é que eles falam? Time is money. Time is money. Time is money, rapazinho. Não pode atrasar nada. Tem que levar a Sabrina pra lá pra ela aprender um pouco. Uma vez eu fiz um trabalho no Japão, Emílio, e deu um blackout no metrô. Escureceu tudo, parou tudo. Eu falei, meu Deus, vou ser enterrada como indigente nesse lugar, pelo amor de Deus. Japonesinhos todos quietinhos nos vagões. Assim, escuro, blackout total. Enfim, me atrasei pra chegar no trabalho, como todo mundo naquele dia se atrasou pra chegar no trabalho. Fiz o trabalho, ninguém disse absolutamente nada. Cheguei na agência, porque a gente recebia lá fora, a gente recebe semanalmente. E tinha 50% do meu cachê. Eu disse, como assim? Ué, se atrasou, se atrasou o trabalho. É. Time is money, então assim, mas não é nada pessoal. Ah, mulher, nada pessoal. Tem agente no pano que não ia receber nada, irmão. Nada, zero. Ai, que horror, bom. Eu tinha sem salário uns seis meses. A sápia começou a molhar. Sápia começou a molhar. Sápia, o marvio. Mas, pelo amor de Deus. Então, mas aí você chegou a ser publicitária. Você trabalhou com a Sápia. Aí eu acabei a faculdade. E publicidade. Quando eu acabei a faculdade de publicidade, voltei ao Brasil, acabei a faculdade de publicidade. Fui trabalhar com o Austin Oliveto na W Brasil. Comecei a ver uns anúncios nas revistas. Eu dizia, isso é minha cara, isso é minha cara, isso é minha cara. E as pessoas falavam, não, vai procurar uma agência pequenininha, né, pra você começar e tal. Eu disse, não, não é uma agência pequenininha. Eu vou tentar a mais legal, a que tem a minha cara. Se eu não conseguir a mais legal, eu vou na menorzinha. Mas eu vou tentar. E acabei conseguindo um estágio lá na W Brasil. Trabalhei lá até 92, 93. Foi muito legal, né, trabalhar com o Washington também foi uma escola. Mas dava uma modelada de vez em quando, nesse inteirinho, assim, vai entre uma coisa e outra? Dava, mas já não era a minha praia. Eu só tinha feito 100 capas de revista. Você mesmo não se bucava, tipo, comercial do iogurte. Olha, eu sou ótima pra vender iogurte, tem um intestino super bom. Põe eu que eu faço bem. Você se vendia lá? Não? Não, de jeito nenhum. Eu sou muito resolvida, foi muito resolvida, muito rápido com a história de modelo. Eu usei a profissão pro que eu realmente queria fazer. E falar línguas e ganhar dinheiro. E encerrei, encerrei, assim. Acabei com uma boa. É chato ser modelo? Deve ser... Mala? É mala? É bom? É modelar. Emílio, eu sempre li muito, assim. Eu sempre fui muito à parte. Eu sempre fui muito na minha. Então, eu acho que eu tinha... Sempre fui muito centrada no que eu queria, assim. E eu acho que... Não me envolvi muito com aquele mundo. Não tinha muito a ver comigo. Mas eu tinha... Um foco que era... Eu vou aproveitar dessa profissão. O que ela pode me dar? O que ela pode me dar é dinheiro. Conhecer o mundo. E as pessoas ainda me pagando pra eu conhecer o mundo. Conhecer pessoas interessantes, conhecer novas culturas e falar línguas. Ou seja... Eu aproveitei o que ela tinha pra me dar. Eu não posso dizer... Não posso dizer... Ah, é horrível. Eu fui pra uma agência forte, que é considerada uma das melhores agências do mundo. Aprendi a ter disciplina. Aprendi a ter horário. Aprendi a ser CDF. Aprendi a... Várias coisas que eu acho que vai agregando. Eu acho que vai agregando na sua vida. Mas foi bom. Foi bom, sim. Vejo você muito mais amadurecida agora... Putz, Silveirinha. Falou, Silveirinha. Falou, amigão. Ó, a primeira coisa que ninguém te chamou, né? Ai, ai, ai. Exatamente. Mas eu posso fazer a pergunta? Ah, então muito obrigado. Bom, o que eu mais impressiono, assim, é a forma como você se comunica, né? Se amadureceu, você tá focada agora na sua carreira. Ele conhece ela, viu, que é, né? Entendeu? Mas o que tem uma curiosidade super gostosa, que as pessoas se apaixonam pelo seu jeito. Não só quem trabalha, quem te assiste e quem você já conheceu. Foi o William Wack. E lá vem. Ele no prêmio como... Olha que coisa curiosa. No prêmio como o Nix, ele fala assim, Fabiana, você é dona do meu coração. Eu te amo. Dedico esse prêmio a você. Ó, muito isso. Que foi um dos maiores jornalistas do Brasil. Qual prêmio agora? 2006. Ah, tá. Você teve alguma fé, uma coisa gostosa, ou é profissional mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Teve ovulação? Ovulação. Que horror. Horror é lindo. Tá vendo? É o nível, né? É o nível. É bonito, feminino. Eu vim aqui porque meu filho me obrigou. Não, eu não queria te constranger. Meu filho tem 15 anos e falou, mãe, você tem que ir, os caras são demais, você tem que ir. Felipe, você tá ouvindo, né? Como é que ele chama, Lipão? Felipe. O Felipe vai tomar um cacete, olha que a mãe sair daqui. Não vai, não vai. Então, eu vou te responder só uma frase. Nós namoramos e vou te responder uma outra coisa que é assim, eu não falo da minha vida pessoal. Ai, desculpa. Posso falar? Posso dar um toque? Não, 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 deixa só continuar, acabar aí e você fala. Porque, geralmente, quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala da vida pessoal de outras pessoas. Tá certo. E eu não me sinto à vontade pra isso, né? Porque isso foi um passado, eu tô com outra pessoa, ele tá com outra pessoa, namoramos sim, um jornalista brilhante, maravilhoso, somos amigos, também admiro como todo o Brasil deve admirá-lo profissionalmente. Te peço desculpas do fundo do coração. Imagina. Posso fazer uma outra? Eu já gostei, eu já gostei do climão, achei divertido, eu gosto é de barraco. Não, eu sei que eu te deixei constrangida, peço desculpa pro seu filho, pro próprio William Vá, que deve estar escutando a gente agora. Tá, o William Vá! O William não tem o que fazer. O William Vá! O Shredder, o pessoal da Globo adora o programa PANIC. Ele não tem o que fazer. Chega meio dia, ele para tudo o que ele tá fazendo. Isso, é. Então eu vou tentar melhorar, você agora, se apresenta pro programa. Você vai estragar mais ainda. Não vou estragar. Você pensa em fazer reportagens externas, que eu acho que é a sua cara, moça. Moça! Você viu que ele já... Com todo e maior respeito. E desculpa pela pergunta anterior. Não, eu tenho que te perdoar porque você não tem assistido o Domingo Espetacular, porque eu Eu faço matérias especiais há bastante tempo. É uma na sequência da outra. Eu vou tomar uma água já. É aquela mulher, Miro, que dá o chute com o salto alto na canela. Sabe aquele chute que dói? Posso consertar esse silveria?